Música Mais de 100 mil agricultores familiares em 129 municípios gaúchos serão beneficiados com a assinatura de dois termos de cooperação entre Governo do Estado e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Os convênios nas áreas da saúde e desenvolvimento rural foram firmados nesta terça-feira durante a Assembleia Geral da FETAG em Porto Alegre. A importância é de trabalharmos efetivamente para a saúde do trabalhador rural fazendo proteção e prevenção de uma doença que eles são bastante vulneráveis e sensíveis em relação ao câncer de pele. Nós trabalhamos junto para a questão da saúde da população rural e além dessas ações temos trabalhado no fortalecimento da atenção básica e equipes de saúde da família junto à população rural. O acordo na área do desenvolvimento rural contempla a estruturação das regionais sindicais com a entrega de 20 veículos e outros equipamentos. São duas ações importantes, uma preventiva, uma ação que já está dentro dos currículos do Governo do Estado também e ações na área da saúde que agora fazemos em conjunto com apoio de esclarecimento, divulgação, cadastramento das pessoas e outro visando estruturar o trabalho cada vez melhor no atendimento das famílias através de estrutura com veículo e também com outros utensílios que possam ser necessários. O evento contou com a presença de lideranças de 352 sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Sul.